Boa tarde a todos. Em nome do presidente, cumprimento aqui os colegas vereadores. Em nome de seu Patrício da Grovila 3, que se faz presente, cumprimento todos no plenário. Dia 8 de março é comemorado o Dia Internacional da Mulher. Eu, como a única mulher vereadora representante do município, não poderia deixar de falar sobre essa data. Vai ser na próxima terça-feira. Como não tem sessão, já estou adiantando. Por que esta data? Dia 8 de março de 1957, 130 mulheres foram carbonizadas dentro de uma fábrica, pois estavam manifestando e reivindicando os seus direitos. E a data e o dia de hoje é oficializado pela ONU, Organização das Nações Unidas. Então, a cada mulher, vocês têm minha admiração, porque nós, mulheres, somos raras. E vocês veem que o Dia Internacional da Mulher, ele é comemorado devido à luta das mulheres buscando seus direitos. Então, nós, guerreiras, nós merecemos, sim, esse dia 8 de março. E, aqui, aproveitando a palavra do vereador Almiro, realmente, eu convido a vocês, vereadores e a população serramalhense, para dar uma olhada na obra. É a grande reforma. Na Agrovila 5, a escola, eu não falo que está reformando. A escola da Agrovila 5 está construindo obra de mar. Eu tenho 33 anos, nunca vi nada igual feito por prefeitura. Então, o prefeito Lica, o vice Haroldo e toda a sua gestão estão, sim, de parabéns, porque estão fazendo a diferença. A Agrovila 1 não é diferente e a Agrovila 7 também não. Na Agrovila 1, eu só vi por fotos, mas a Agrovila 7 eu acompanhei. Então, é bom cada pessoa ir lá, dar uma olhada e ver, porque a obra é de qualidade, é obra para mais de 30 anos, só pintando depois dela estar pronta. Queria aqui também aproveitar a oportunidade, fazer uma correção na fala do colega vereador, que falou na sessão passada sobre os contratos. O vereador até nos defendeu. Aí eu fui buscar o porquê e se realmente era verdade sobre a contratação. A contratação está sendo feita quatro horas, o contrato, no nome de cada pessoa. Não existe um contrato e dividir salários, não existe isso. Isso é conversa de rua. Na realidade e na prática, está lá uma pessoa contratada no período de quatro horas, porque os contratos são oito horas, e vai estar sendo feito o contrato no nome de cada pessoa, dentro da lei, quatro horas por dia. E queria também aproveitar aqui, os colegas vereadores fizeram as cobranças, e eu também vou fazer uma cobrança. Eu fiz uma indicação aqui, no ano passado, para a recuperação da vicinal 5.1. Aquela comunidade ali, são 22 famílias que sobrevivem do leite. Então, aquela comunidade está precisando de estrada. Inclusive, eu fiz um convite ao secretário Pedro, que ele marcou comigo para terça-feira. Então, eu estou cobrando. E espero em Deus que essa visita agora com o secretário, ela tenha resultados. Queria também deixar aqui meus sentimentos de pesar, a família de seu Manuel Perela Leite, do Pambu, a família de Zé Ornelas, que foi morador ali da Agrovila 5, seu Lourinho, e em especial, a família de Ideondas. Ideondas, uma pessoa que veio para a Agrovila 5, junto com o pessoal da barragem do Sobradinho, um homem que tinha história, um homem de respeito, um homem que era amigo de criança, de jovens, adultos e pessoas da sua idade. Então, foi uma grande perda para a nossa comunidade, que até hoje encontra-se de luto. E, o mais, boa tarde a todos e meu muito obrigado. Presidente, eu fui, eu fui, não.